E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas aqui no Forza Horizon 4. E a galera pediu pra mim trazer um vídeo aí falando um pouco sobre o modo rivais, como que eu fazia antes pra treinar, pra pegar o traçado da pista. Lembrando que tem vários modos e vários pontos de vista que a galera tem, eu percebi ontem, de treinamento. Então, eu vou mostrar o jeito que eu faço pra me melhorar no jogo, né? Pelo menos ficar um pouco mais competitivo jogando com a galera que é mais viciada no jogo. Então, eu estou aqui do lado de fora, eu vou escolher como exemplo esse carro aqui. Eu gosto de treinar com os carros que eu ando no modo online. Meu objetivo não é ficar lá no top 1, no top 10. Meu objetivo é treinar na pista pra me decorar os pontos de frenagem, os locais onde você pode passar sem precisar frear, pra você pegar o máximo de limite do circuito ou da corrida de velocidade que você vai fazer. Então, aperta o Start aí com o botão RB do lado de fora, tá? Você vai entrar aqui no modo rivais. O rivais aqui é o mesmo tomada de tempo que tem no Fórmula 1, é o mesmo modo rivais que tem no Fousa Motorsport, que a galera usa pra treinar, pra decorar o traçado da pista. Então, aqui você tem o rivais mensais, né? Que todo mês o Forza traz um rivais aí, que é um desafio pra galera. Você pode fazer aqui, geralmente, esse aqui é com carro estoque. Esse aqui é certeza, é carro sem configuração de tonagem nenhuma. Só que todo mês ele atualiza e muda. Eu não curto muito fazer esse modo aqui não, mas é muito legal e você consegue pegar um pouco mais do feeling de carro tração traseira, porque geralmente aqui os carros são estoque. No canto aqui, escondidinho, a gente tem os rivais de corrida de rua. Olha só, aqui você tem todas as pistas de corrida de rua, todas as pistas de velocidade, incluindo o maratão, que é o único circuito de corrida de rua, mas só que é só uma volta, né? Pra mim, o mais importante é esse aqui, ó. Método de corrida dos rivais. Entra aqui. Nesse modo aqui, a gente tem as corridas de estrada, corridas na terra, corrida de cross e arrancada. Você pode escolher o que você mais curte no jogo. Eu gosto mais de corridas de estrada. Corridas de rua eu gosto também, só que eu não tenho tempo nenhum pra treinar. Lembrando que eu vou trazer aqui pra você, é só um exemplo, eu não tô aqui pra pagar que eu sou o melhor do jogo, não. Eu quero passar experiência pra galera que quer aprender. Então, entra aqui em corridas de estrada. Aqui você tem todas as corridas de estrada que caem no modo online, tá? Como eu gosto de correr no modo online em corridas de estrada, você pode treinar aqui pra você melhorar o seu tempo no modo online, entender mais os pontos de frenagem, pegar mais o limite da pista, né? Eu gosto de começar daqui do final e vou até chegando lá na frente. Quando eu tenho tempo, né, pra treinar, geralmente eu faço uns 40 minutos, até uma hora no máximo, porque eu não tenho um tempo. A última vez que eu treinei foi no ano passado. Mas você pode treinar do jeito que você quiser. E eu também não curto treinar em corridas de circuito, porque geralmente eu gosto de levar só corridas de velocidade pro canal. Então, você treina da forma que você quiser, começando do lado que você quer, se você quer treinar corrida de circuito ou corrida de velocidade, corrida de rua, o exemplo aqui funciona pra qualquer modo que você entrar aí. Então, eu vou entrar aqui primeiro nessa pista aqui. Vamos imaginar que você está começando agora. Então, você vai começar qualquer pista. Eu vou começar por essa aqui, entrou aqui. Aqui você tem todas as classes que você mais gosta. Você quer treinar na classe D, classe C, classe B. Essas aqui são as classes que você pode treinar nessa pista aqui ou em qualquer outra que você selecionar. Eu gosto de correr na classe S1. É bom você prestar atenção em todos os botões que estão inscritos aqui. Ou então, se você estiver no teclado, presta atenção nos nomes que estão inscritos aqui, tá? No meu caso, como eu estou jogando no controle do Xbox, se eu apertar o botão Y, eu vou ver o placar de líderes dessa pista aqui, tá? Quem está fazendo as melhores voltas. Aqui a gente tem o Shelby Mônaco, né? Que é o carro super apelão. Tem o 906 aqui também, que é um tração traseira. O pessoal fala que tração traseira não é meta, né? Mas eu não sei não, vai estar aqui nos top, né? É, eu não gosto de treinar com esses carros. Por quê? Eu gosto de treinar com carros que eu vou levar para o modo online. Isso é uma preferência minha. Eu não sou o dono da verdade, tá? E eu não estou aqui para apagar que eu sou o bichão. Tem gente que acha, ah, ele está lá apagando que é bichão. Não, eu estou aqui passando minha experiência de jogo. Só porque eu estou ensinando a pessoa a jogar, não quer dizer que eu sou o melhor, não, tá? Tem um pessoal aí que é cabeça dura demais. Então, eu quero correr com a minha McLaren, tá? Eu quero treinar com a minha McLaren. Então, se eu quiser, eu posso procurar aqui alguma McLaren aqui. Com certeza, até o... Para me achar a McLaren aqui, tração traseira, que fez um tempo legal, ixi, tem que ser lá no top 150, né? Porque aqui, por exemplo, ó, eu achei que é uma McLaren F1, que é o mesmo modelo da minha. Com certeza, essa aqui é uma tração traseira. Mas eu posso pegar esse carro aqui como referência só para me dar uma volta limpa, tá? É muito importante você dar uma volta limpa, porque aí a gente vai sair e a gente vai usar a nossa volta como referência. Eu recomendo você pegar a sua volta como referência e você tenta passar o seu limite, não de outra pessoa. Eu vou te explicar por quê. Por exemplo, eu vou pegar esse carro aqui. É um carro que a gente não conhece a tonagem. É por isso que eu prefiro mais treinar no Fosa Motorsport, porque lá eu posso pegar a tonagem da pessoa. Eu posso assistir a volta da pessoa e ver a telemetria dele para me saber tudo certinho. É muito mais rápido você treinar no Fosa Motorsport do que aqui no Fosa Horizon. Então, vamos lá. Eu vou selecionar essa pessoa aqui como meu rival, tá? Vou clicar no nome dela. Pronto. Se eu clico no nome da pessoa, eu defini ela como meu rival. Então, eu vou entrar aqui. Vou selecionar meu carro. No caso, eu quero treinar com a McLaren F1. Então, eu vou entrar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por que você que está começando agora, essa dica aqui é para jogadores iniciantes, principalmente quem quer treinar para melhorar seus tempos, por que não é legal você pegar tempo de outras pessoas como referência, tá? Vamos lá. Principalmente porque, geralmente, o carro dele é um tração traseira. Já deu para perceber, né? Porque a arrancada não foi legal. E outra coisa. Olha só o que vai acontecer. O cara vai sumir. E eu não consigo ter ele como referência. Só nessas partes de curvas aqui, né? No começo e tal. Porque ele vai... Nessa parte de curva, né? Carro tração traseira perde um pouco de tempo, né? Porque ele não pode acelerar demais. Aqui eu tenho uma certa referência, né? Do jeito que ele fez as curvas ali. Mas quando chega na reta aqui, ó. Ele já começa a ir embora. Então eu já não vou ter uma referência. Saber onde é que ele está entrando. Como que ele entrou na curva, entendeu? Então o certo seria o que você faz aqui no caso. Dar uma volta limpa. Para quem não sabe, uma volta limpa é sem bater na parede, tá? Na hora que eu bato na parede aqui, ó. Tá vendo que apareceu ali? Colisão, eu sujei a volta. Ali no... Ali no tempo, tá vendo que eu tenho a meta, né? A meta é o cara que eu defini como meu fantasma. E o meu tempo ali, ele está com o ícone amarelo. É um sinal que eu sujei a volta. Então se aquela volta ali está suja, né? Que ela está com aquele ícone ali. Às vezes você vai mostrar para um amigo seu. Falar, olha, eu viro um tempão. Ele vai falar, pô, sua volta está suja. Você está usando retroceder. Você estava arrastando o carro na parede. Então vai ser desconsiderada a sua volta. Então evita bater na parede. Porque senão sua volta vai ser cancelada. Vamos lá que tem outro erro aqui. Que é comum, né? Que eu vejo alguns criadores de conteúdos aí que são famosos. Eles falam que, ah, quem usa retroceder é noob. Cara, totalmente errado, tá? Por exemplo, vamos imaginar que eu errei aqui. O que eu faço aqui? O que uma pessoa que fala que é, ah, quem usa retroceder é noob. Ele vai apertar o botão e vai reiniciar, não é? Só que quando você está treinando, você está fazendo totalmente errado. O que você tem que fazer aqui? Você tem que apertar o retroceder. Entendeu? Errou. Aperta o retroceder. Não reinicia. Porque senão você vai demorar demais para você aprender. Por exemplo, eu errei aquela curva lá. Eu aperto o retroceder e volto de novo. Só que a volta já está suja, né? Aí eu tento outra forma de entrar na curva. Ah, será que dá para mim entrar de outro jeito? Com a marcha mais forte. Aperto o retroceder de novo. E tento entrar de outra forma. Ó. Aqui eu vi que não dá, né? Tá vendo? Eu volto. Tento entrar aqui de outro jeito. É melhor ainda quando você está desafiando o seu próprio fantasma. Porque aí você vai ter você mesmo como referência. Isso é muito bom. Quando eu pego a referência que nem aquele cara ali. Ele some na minha frente. Às vezes eu não consigo ver como que ele entrou naquela curva ali. Ali já dá para a gente descobrir. Nessa distância aqui, né? Está muito longe. Que aquele cara lá. Ele vai lá fora, ó. Tá vendo que ele vai aqui, ó. E ele entra aqui. Geralmente uma pessoa que não treina no jogo. O que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui, ó. Ele vai chegar aqui, ó. Isso é um cara experiente, né? Porque geralmente o cara que é novo, novo mesmo no jogo. Ele vai vir aqui, ó. Ele vai entrar por aqui, ó. Ele vai perder um tempão. Então o retroceder é isso aí. E é para você. Errou, cara. Vai, testa. Tenta entrar de outra forma. Vê. Tipo assim. Ah, se eu tentar entrar de quarta, de quinta, naquela curva. Isso vai te ajudar a você pegar o feeling do carro. Você vai ver como é que o carro se comporta melhor. Isso aí é o que vai te dar mais experiência no jogo. E é até bom para você fazer uma tonagem, né? Às vezes você fez um temporal aqui e você vai e salva a tonagem. Depois você reinicia o jogo e altera essa tonagem para outro jeito e tenta passar o seu fantasma. Se você fez uma tonagem diferente e conseguiu ultrapassar o seu fantasma com a sua tonagem diferente, quer dizer que aquela outra configuração que você fez é melhor. Só que não adianta eu vir aqui e mexer na pressão de freio, mexer aqui, mexer aqui. Aí de repente eu mexo aqui, né? Aí você sai e vai lá e dá a volta rápida. E o que acontece? Você não vai saber o que você fez no seu carro que ele melhorou o tempo. Então, no caso, se você vai fazer rivais e ir fazendo a configuração de tonagem, primeiro mexe na pressão de freio, na pressão de pneu, dá uma volta rápida. Conseguiu bater o seu fantasma? Opa, essa pressão de freio é legal. Por que a gente define 1.0 de pressão de freio? Porque a gente treina no modo rivais até a gente encontrar uma pressão de pneu que nos dá mais aderência, por exemplo. Então, é por isso que a gente coloca essa pressão. Não é porque bateu na cabeça nossa que tem que ser assim. Por que a gente coloca uma barra dessa aqui? É porque a gente percebe que o carro vira melhor com essa configuração. É treinando no modo rivais. Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que você... Ah, eu sei mais ou menos como é que eu entro em cada curva e tal. Só que ainda não é o bastante, né? Porque você, às vezes, você tem que achar o seu limite. Eu acho assim, ó... Aqui eu já errei, eu podia apertar o retroceder aqui, né? Mas vamos imaginar que você só quer dar uma volta. Vamos imaginar que você só quer dar uma volta rápida só pra você usar o seu fantasma como referência. Você pode fazer uma volta aqui. Uma volta segura, uma volta tranquila. Aqui não tem problema nenhum. Pra você pegar depois o seu fantasma. É muito legal quando você pega o seu fantasma, porque você tem uma referência melhor. Entendeu? Às vezes, se o fantasma tá do seu lado aqui, você lembra que nessa curva aqui você entrou de sexta. Aí você reduz pra quinta. Aí você vê que o carro entra mais rápido. Se o carro entrou lento, bateu ali, você... Opa, não dá pra entrar de quinta, né? Aqui você joga uma quarta. Se o seu fantasma sumiu na sua frente, a quarta não compensa, né? Aí você vai testando aqui, entrar na curva. Deu errado? Não tem problema. Aperta o retroceder. Entendeu? Aperta de novo. Ah, não deu certo. Aí você entra de novo de outra forma. Até você achar um jeito que você consegue entrar melhor do que o seu fantasma. Não desperdice a volta. Por exemplo, eu errei. Aperta Start e reinicia. Não. Você vai até o final. Errou. Aperta o retroceder. Ah, descobri um jeito melhor. Vamos ver se é melhor mesmo. Quanto tempo que eu vou ganhar fazendo dessa forma diferente. Vai até o final. Porque mesmo assim, você vai ver aqui a sua volta suja, né? No caso, eu virei 1.33. 4 segundos mais lento do que minha referência. Mas vamos imaginar que você virou uma volta limpa aqui. O que você vai fazer? Pode sair pra fora agora. Depois que eu saí, apertei o botão A normal. Eu aperto Start de novo. Essa é a minha forma, tá? Se você quiser treinar de outro jeito. Conversar com outra pessoa que você conhece aí. Beleza. Eu entro no modo Rivais de novo. Vou lá nas corridas de estrada. Vou lá na minha pista que eu estou treinando hoje, né? Entro aqui. Vou escolher a classe que eu gosto de correr, né? Eu vou apertar o botão Y, né? Como eu já fiz uma volta limpa aqui, ela já vai estar registrada. Outro detalhezinho aqui também. Tá vendo que o ABS ali, ó. Não tem... A bolinha tá... Ela tá transparente, a bolinha. É porque o cara não tá usando o freio ABS. Beleza? TCS ele também, ele é o controle de tração e controle de estabilidade. Tá branco ali, é porque o cara não tá usando nada. Entendeu? Quando tá meia bolinha, é porque o cara tá usando o controle de tração. A bolinha inteira, ele tá usando o controle de tração e controle de estabilidade. Tá vendo? Aqui tá o controle de tração também. Tá vendo? Aqui, ó. Tem um ABS. Ele tá usando o ABS aqui. Descendo lá embaixo, a gente pode encontrar aqui, ó. Os caras já tá usando. E aqui, ó. No canto, tem a marcha também, né? M quer dizer que o cara só tá usando o câmbio manual. O MC manual com a embreagem. Esse é meu entendimento aqui, tá? Então, já dá pra você ter uma ideia. Você tá vendo que quanto menos assistência, melhor. Só que assim, uma coisa que eu recomendo. Principalmente, você vai começar agora, já começa a treinar sem assistência. Não chega aqui desligando tudo de uma vez. A única coisa que eu recomendo você desligar no começo mesmo, principalmente se você anda com tração nas quatro rodas, anda sem controle de tração e sem controle de estabilidade. Cara, tração nas quatro rodas não precisa disso, tá? Só que você tem que ter mais suavidade na aceleração, né? Porque o gatilho, ele tem uma profundidade pra você ter um controle maior. Mesmo a galera que joga no teclado, consegue andar de boa, sem controle de tração, sem controle de estabilidade, quando o carro tem tração nas quatro rodas. Então, se você tá começando agora, dê preferência pra esse tipo de carro. Freio ABS, a gente vê que alguns jogadores aqui no Horizon utilizam o freio ABS. Já no Fosa Motor Sport, aí é complicado andar com freio ABS lá, perde tempo. Aqui no Fosa Horais eu vi que não perde tanto tempo assim, não. Até o câmbio manual, pra mim, eu só senti uma perca de desempenho na hora da frenagem. Eu senti que o carro não freia muito bem, principalmente aquele lance do ponta-ataco, né? Então, esses são os conceitos básicos, beleza? Entrou aqui, como que você faz pra achar o seu fantasma? Aperta o botão X. Quando eu aperto o botão X, ele cai já no tempo da minha McLaren, que eu acabei de fazer limpa, tá vendo? Ali no canto, ó, tá mostrando que eu tô usando o MC manual com a embreagem, né? Entendeu? As duas bolinhas ali estão transparentes. transparentes, o que que significa? Eu não estou utilizando nem controle de tração, nem controle de estabilidade. E eu não estou usando o freio ABS também. Você pode treinar aqui o câmbio manual. Tem vídeo aí no canal ensinando como treinar com o câmbio manual. Agora, nesse ponto aqui, já depende de você, tá? Qual que é o objetivo aqui? Você conseguir vencer o seu fantasma. Aqui fica muito bacana pra você treinar. Se você tiver tempo, por exemplo, treinar uma hora por semana, eu acho que deve ter umas 25 pistas, né? Se você treinar uma hora por dia, se você tem tempo, né? Tem uns meninos aí que eu conheço que eles treinam oito horas, né? O pessoal fala que não é treino, né? Mas, pô, você tá oito horas aqui fazendo o quê, meu filho? Mas beleza. Pra mim, se você tirar uma hora por dia, 40 minutos... Ah, eu não tenho muito tempo, Muka. Tira 40 minutos pra você tentar vencer o seu fantasma. Você já evolui bastante no jogo. Tanto é que eu faço lives aí na Twitch, correndo com a galera monstra aí. E eu consigo ganhar algumas corridas. Então, só de você fazer isso aqui, você já vai ter um resultado legal. Então, o meu fantasma tá aqui. Selecionei ele. Eu só clico nele. Pronto. O meu rival é o meu fantasma. Qual que é o objetivo meu aqui? Vencer o meu fantasma. Então, você tem que vencer o seu limite. Então, entra de novo. O mesmo carro. Então, agora eu estou aqui com o meu fantasma. Agora fica muito top pra treinar. Porque ele tá do meu lado. Entendeu? Às vezes você troca uma marcha aqui, ó. Ah, errei. O que você faz? Você pode retroceder, né? Se você estiver lá longe. Aqui no começo do jogo, eu já posso reiniciar. Reiniciar, né? Agora, se eu estiver lá na frente, não precisa reiniciar, né? Na metade da pista, vai embora. Vai o restante. Porque aí, se você errar lá na frente, você já vai vendo o jeito que você tem que entrar. Então, vai certinho. Aqui você pode escolher também qual que será o ponto exato de troca de marcha aqui. 7 mil giro, 8 mil. Você escolhe, tá vendo? Eu troquei ali na casa dos 7 e meio e o carro passou na minha frente. Eu posso testar aqui, ó. Soltar o carro. Você pode testar tudo, mano. O esquema aqui é você vencer o seu limite, entendeu? Vai buscando ele. Você tá vendo aqui que dá pra melhorar muita coisa, hein? Se eu bater esse tempo aí, eu já vejo que eu posso melhorar muito. É por isso que é massa, cara. Se você ficar uma hora aqui, ó. E você pega o limite do seu carro. Cara, eu fiz todas as pistas. Fiz as 25 depois de um mês, mano. Volta de novo aqui no começo e tenta bater. Mano, sempre tem um limite. Sempre tem aquele limite que você consegue bater. Tá vendo aqui, ó. Aqui eu já errei. E o retroceder não funcionou, né? Tô apertando o retroceder aqui e não funciona. Forza horário. Às vezes não funciona o retroceder. Aqui me ferrou. O que eu podia fazer aqui? Apertar o retroceder, voltar lá pra trás. E tentar entrar de outra forma na curva, né? Mas o jogo é bugado. Às vezes... Aqui no caso, pelo que eu vi que o menino falou pra mim, você tem que sair do modo rivais e entrar de novo. Então vamos lá. Recapitulando. Vamos imaginar que você bateu o seu fantasma. Consegui bater o meu tempo. Você aperta o A, o A, o A. Você sai pra fora. Você volta aqui, entra no rivais. Entra aqui nas corridas ou em qualquer outro que você quer. A pista que eu quero treinar é essa aqui. Entro nela. Aqui eu vou aqui na minha classe S1. Aperto o botão Y pra me ver aqui o placar de líderes. Aperto o X. Já vou cair no meu fantasma porque eu quero bater o tempo dele. Entro aqui. Carregou o meu fantasma. Aperto aqui e seleciono o mesmo carro. Vamos lá. Tomara que meu retroceder esteja funcionando. Você pode pegar outros carros também. Às vezes você vai num jogador aí que é bom. Pô, velho. Você tem um carro bom aí de curva e com velocidade legal pra não treinar no modo rivais. Você vai e pega. Se você quer ser o... Ah, ó. Aqui eu errei, hein. Ó, tá vendo? Já posso apertar o retroceder. Bacana. Eu errei ali. Então eu já posso, ó, ver outra forma de entrar naquela curva ali. Aqui é normal, né? Todo mundo que entra nessa corrida aqui, todo mundo arrasta o carro ali na parede, né? Então é por isso que é bom treinar. Quanto mais você treina aqui, menos você vai arrastar o carro ali, ó. Olha só. Tá vendo que aqui eu já consegui passar meu fantasma? Então uma coisa é certa. Dá pra mim tirar muito tempo desse fantasma aí, né? Então eu posso treinar, ó. Aqui eu lembro que aquele fantasma lá, que eu tinha pego como referência, né? Que eu consegui acompanhar um pouquinho. Ele foi até aqui, ó. Só que o jeito que ele entrou não foi dessa forma, né? Mas você pode apertar o retroceder e tentar várias vezes até você achar o jeito certo de entrar nessa curva aqui, né? Aí você já... Você viu que o seu fantasma passou aí? Porque você errou. Então volta de novo e entra de outra forma. Ó, se eu quiser, eu posso voltar até lá atrás de novo. Porque às vezes eu não peguei a entrada certa da curva. Freiei demais. Ó. Já consegui sair na frente. Tá vendo? Aí eu já achei uma forma ali um pouco melhor de entrar naquela curva ali. Quanto mais você vai praticando, você vai encontrando mais o limite da pista, né? E eu tô vendo aqui que meu fantasma tá bem perto. Então qualquer erro aqui, ele me passa. Essa curva aqui, complicadíssima. Eu tentei fazer ela soltando o freio. Deixar o carro rolar. Não deu certo. Ó, eu vou tentar de outra forma. Volto mais aqui atrás. Vou lá de novo. Ó. Já consegui entrar melhor. Encostei na pedra ali. Perdi um pouquinho de tempo. Ó. Perdi tempo ali, hein? Eu acho que dá pra recuperar. Será? Não dá. Tá vendo? Eu não sei se eu retroceder e vai voltar até lá. Eu acho que não. Então vai embora. Vai embora. Vai embora. Aí você tenta de novo. Vai tentando. É 40 minutos, 1 hora, mano. Pra você pegar a manha, tá bom demais, cara. Eu mesmo, eu só vou trazer o exemplo, né? Aí você faz da forma que você quiser. Não consegui. Eu tô com o meu fantasma aqui. Não preciso apertar o A pra sair daqui. E depois eu ir procurar de novo. Você tá vendo aí, então, a opção de reiniciar com o meu fantasma. Ou com qualquer outro que você selecionou. Então aperta o X pra me reiniciar. Aqui eu já reiniciei. Reiniciei não. Bati o tempo. Duas vezes, tá? Eu não vou tentar mais vezes. Dá pra bater esse tempo aqui ainda. Alguns pontos eu tô vendo que eu estou rápido. Só que eu não tô muito concentrado. Porque eu tô gravando o vídeo, né? Geralmente você... Quando você vai treinar no rivais, você tem que tá de boa. Você não pode tá cansado, obviamente. Então você tem que tá tranquilo. No começo é bem chatinho, tá? Até você começar a ter alguns resultados. Quando você começa a ter resultados. Aí você já começa a animar e começa a passar pra outras pistas também. É por isso que é sempre bom você tentar bater o seu fantasma. Porque aí você vê um progresso bem melhor do que você já tentar pegar de cara um cara que tá no nível alto. Então você tem que evoluir primeiro. Pra você evoluir, você tem que tentar bater o seu fantasma. Passar do seu limite. Então vai tentando várias vezes. Você tá vendo aqui que dá pra melhorar demais ainda. Tem alguns errinhos. Eu toco em algumas coisas ali atrás. Então tem muita coisa aqui. E eu posso muito bem. Depois que eu bater o meu fantasma. Clico com o botão lá. E depois saio. Vai apertando o botão A. Saindo, saindo. Depois busco o modo rivais de novo. Aperto o botão X. Lembrando, tonagem de tudo aqui tá compartilhada pra você. Se você quiser copiar essas peças aqui, eu vou te mostrar a tonagem do carro também. Olha só, consegui fazer um tempo legal, mas dá pra baixar muito. Eu acho que esse carro faz 29 aqui brincando. Olha só, se você quiser copiar a configuração de tonagem, né? Caso você quer fazer alguma alteração. Ou quer ver como que eu fiz. Tá aí, é só você dar uma pausa aí. E copiar. Você pode fazer qualquer alteração. Principalmente na escala de marcha, né? Às vezes você pode fazer uma escala só pra essa pista aqui. Mexer em algumas coisas aí pra ver se melhora o desempenho do carro. A escolha é sua. Então pode pegar a tonagem e correr. Eniflet, um site totalmente confiável, feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado, onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento, facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto.